O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, está pagando adicional para aposentados. Eu explico nesse vídeo para quem ficou interessado, é claro, vai me acompanhar até o final. Eu só vou pedir um grande favor. Não esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando as informações desse canal nas suas redes sociais. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que essa informação possa chegar para outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu vou fazer um convite especial. Primeiro eu faço um agradecimento a todos que são inscritos. E se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade de receber informações todos os dias. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos desse canal. É de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Eu espero de coração estar ajudando com as informações. Já participe também, deixando aquele like, aquele joinha da confiança e, é claro, o seu comentário, que é muito importante para eu poder voltar em outras oportunidades com novos vídeos. Que tal receber aí a mais do INSS? Vamos ver quem tem a chance de receber até 25% a mais no seu benefício. Muitos não sabem, mas o INSS pode sim conceder um adicional de 25% no valor da aposentadoria. Em outras palavras, o beneficiário vai ter a chance de receber um acréscimo que equivale a um quarto a mais do valor que é pago no seu benefício. E no final desse vídeo eu vou contar um segredo para vocês. Olha, no entanto, para se receber esse adicional, já cabe adiantar que não são todos os aposentados que têm a possibilidade de desfrutar dessa possibilidade. Ou seja, apenas um grupo restrito que se enquadra em condições especiais poderá receber esse adicional de 25%. Então, quer saber mais? Me acompanha aqui, mas não esquece de compartilhar esse adicional de 25%. Quem tem direito? Antes de mais nada, cabe destacar, assim como já falei para vocês, somente um grupo restrito se enquadra nas condições especiais para receber o adicional de 25%. A saber da possibilidade para... Vale aí, no caso, apenas para aposentados que possuem incapacidades. Além disso, é preciso mencionar também que para receber aquelas pessoas que recebem o teto, o máximo pago pelo INSS, não é um impedimento para ter direito ao adicional. Então, não importa se você ganha mais do que o salário mínimo. Pode receber até o máximo que o INSS paga. Se você tem essa incapacidade para o trabalho e recebe esse tipo de aposentadoria, pode ter acesso ao benefício. Em outras palavras, isso quer dizer que com o acréscimo é possível você ganhar mais por mês, um valor acima do que paga o INSS, acima do teto do INSS. Qual é a incapacidade que dá direito a esse adicional, a esse dinheiro extra? Para que fique ainda mais claro, é importante ressaltar que esse adicional de 25% é um recurso exclusivo, exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, um recurso exclusivo da aposentadoria por incapacidade permanente, mais conhecida popularmente como aposentadoria por invalidez. Nesse sentido, uma vez que você já entendeu essa situação, nós temos que informar que outros beneficiários não têm direito. É um dever nosso esclarecer que segurados que obtiveram benefício devido a alguma doença, acidente, tiveram a sua força de trabalho encerrada, que possuem chance de receber esse acréscimo. Além disso, é necessário esclarecer ainda que não são todos os aposentados por invalidez que podem receber esse acréscimo. Em resumo, o aposentado apenas tem direito ao acréscimo quando houver a necessidade da chamada assistência permanente. Então anote bem aí, assistência permanente. Isso quer dizer que, então, esse recurso é um direito do segurado aos aposentados por invalidez que precisam da ajuda de um terceiro para realizar suas tarefas rotineiras, como cuidar da higiene, se alimentar, se vestir, entre outras atividades semelhantes. Portanto, é preciso que seja constatada a necessidade de um cuidador podendo ser um profissional ou até mesmo alguém próximo de você, não precisa ser um profissional. Mediante o atendimento dessas condições, o pedido desse acréscimo de 25% pode ser feito via internet, através do site ou aplicativo Meu INSS. Para requerer, é só você digitar lá 25 na barra de pesquisa e clicar na opção que vai aparecer solicitar acréscimo de 25%. Caso ainda não tenha o aplicativo Meu INSS no seu celular, não se preocupe, você pode fazer isso pela internet, pelo telefone de número 135 ou levando a solicitação pessoalmente por um representante que vai até a agência do INSS. Situações que garantem um adicional de 25%. Existem algumas situações que garantem esse adicional. Por fim, cabe dizer aqui que é costumeiro o INSS negar, ou seja, indeferir o pedido adicional de 25%. Por essa razão, é importante comprovar por documentos médicos a necessidade dessa assistência, uma assistência permanente. Além disso, existem determinadas situações em que o valor do acréscimo costuma ser concedido com certeza pelo INSS. Quais essas situações? Doença que exija permanência contínua no leito. Perda do membro superior ou inferior quando a prótese não for possível. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese não for possível. Perda de uma das mãos e de dois pés, embora a prótese seja possível. Há alterações das faculdades mentais. Cegueira total. Perda, no mínimo, de nove dedos das mãos. Paralisia dos dois membros superiores ou dos dois membros inferiores nessas situações é possível. Então, para se requerer, para se pedir esse benefício, você vai ter que passar por uma avaliação médica, por uma perícia. Dessa forma, você vai ter esse acréscimo de 25% se for comprovada necessidade apenas para aposentados por invalidez. Existem algumas ações na justiça tentando... Por exemplo, a pessoa começa a receber uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição e ela sofre algum problema ao longo dos tempos e se torna incapaz. Elas não têm direito a esse adicional. Muito embora elas tentem, existem ações na justiça, não é possível. Apenas para quem recebe o benefício por incapacidade permanente a aposentadoria por invalidez. O grande segredo aqui, que eu vou deixar para vocês, se você entrar na justiça, se você foi até o INSS pedir o seu auxílio-doença, sua aposentadoria por invalidez, você tem comprovante de que você não pode trabalhar mais e você conseguir, na justiça, veja bem, na justiça, sua aposentadoria por invalidez, mesmo que você não tenha esses problemas aqui que eu falei do vídeo, o advogado pode pedir o adicional de 25% e o juiz pode conceder, sim, esse adicional na sua aposentadoria por invalidez se for pedido ali pelo advogado. Então, o grande segredo aqui que eu estou revelando para vocês, na justiça, vocês conseguem o adicional de 25% quando é solicitada a aposentadoria por invalidez sem ter que fazer o pedido lá no INSS, depois sem ter que passar por nova perícia. Então, fiquem atentos a essa situação. judicialmente. Então, você foi pedir um benefício por incapacidade no INSS, foi negado, foi indeferido. Você vai procurar um advogado e, olha, eu tenho a documentação que eu tenho necessidade da aposentadoria por invalidez porque eu não tenho condições de trabalhar e eu quero que você peça o adicional de 25%. Ele vai estudar o seu caso e, se for possível, ele já vai pedir esse adicional no processo para que você não precise depois passar por nova avaliação do INSS. Compartilhe essa informação que é importantíssima. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo mais dicas aqui e segredos para ajudar vocês. Eu espero de coração ter ajudado. Essa situação vem acontecendo. Diversos clientes do escritório que eu trabalho aqui há quase 20 anos estão conseguindo a aposentadoria por invalidez e mais 25% de acréscimo em uma única perícia, na perícia judicial. Compartilhe essa informação. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Não é inscrito, não é inscrita, fica o convite. Já se inscreva aqui no canal para ficar atualizado. Eu agradeço de coração a presença de todos. Tem muita informação chegando. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos trazendo novidades e dicas para vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho